Olá galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Julia E eu vou fazer o desafio do violão Como é que é o desafio do violão? Pra quem não conhece Eu vou ter que pegar o violão, claro, e cantar, pô Só que se eu errar, eu vou cantar uma música Se eu errar alguma parte da música, eu perco o desafio E eu terei que parar de gravar Se eu conseguir cantar a música inteira, daí dá tudo certo Daí eu vou conseguir Então, vamos lá, partiu O violão é vermelho, branco e vermelho E aqui, olha, eu peguei as cores do reggae, ó Pra quem não conhece, o reggae é esse, olha Certo? Então vamos, eu vou cantar solteiros Cacete, corre Da baça eu me vendo, eu estou do barulhar Chego na barrada, quero quem quiser pegar E no outro dia eu acordo, sempre preocupado com nada Sou a danada, dá ressaca que é malvada Para mim, é que eu sou grande ressaca Do que se aflacou, que no outro dia a ressaca já pensou E agora se não é assim, não pode te curar Mas quem quiser me laçar Coloca a pessoa, não vai perder a esperança Porque nesse dedinho, nesse dedinho, nesse dedinho Ninguém coloca a aliança, eu sou solteiro, sou solteiro, sou solteiro Não me amar pra você monitorar Porque quem gosta de compromisso é a gente Corre atrás da polícia e quem gosta de satisfação é a emprega Sou solteiro, solteiro sim, solteiro sim Não me amar pra você monitorar Porque quem gosta de compromisso é a gente Corre atrás da polícia e quem gosta de satisfação é a emprega Eu sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me abarra pra você no litoral Não me abarra pra você no litoral Porque a gente faz a polícia e a gente faz a sua função e pega Eu sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me abarra pra você no litoral 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 Eu sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me abarra pra você no litoral 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 Eu sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não ia amar pra você me piorar Porque eu não quero de comprar verdade Eu não quero de comprar mais a polícia A satisfação é entregar Eu sou solteiro sim Bom, e esse então foi mais um vídeo da Júlia Bom, e esse então foi mais um vídeo da Júlia E quem gostou, curte, comenta E dá aquele seu likezinho assim E quem não gostou, critica que é hora agora E quem não gostou, faça melhor Beijo, paz, recalcada E bom, e eu quero E se você quer que eu faça mais algum vídeo Escreva aqui nos comentários, aqui embaixo E se você quer se inscrever no meu canal Escreva aqui embaixo também E dá aquele like E se você quer se inscrever e dar um comentário Tá tudo aqui embaixo Beijinho E dá aquele seu like Beijo